Oi, então, estou aqui para o meu primeiro vídeo desse canal, vou cair no tubarão, porque lá, né, tem minha arma preferida, Scarf, minha arma preferida é o Scar Mítica, né, mas o Scar Lendário também serve pra mim. Mano, tô jogando no Playstation, muita gente acha que eu tenho L2, então às vezes eles me dão só porque eu falo que eu vou rajar muito, os caras. Mas eu acho que não é só ele da escopeta, ele também vira, ela não tá passando nenhuma arma, então fui me disfarçar, também quero capando, me enchendo o saco, então, eu vejo ali uma arminha ali no canto, vou ver qual era, um escopeta, bem tranquilo, uma arma boa, mas eu vou ficar pulando. E aí, então, a hora, a filha é uma cara de cara, meu primeiro objetivo, eu fui fazer uma pessoa sem volta dela, pra ninguém ver ela, pra mim pra ela não fugir, mas ela entrou pra mim. Bom, é a primeira vez que eu matei um Scarf aí com uma escopeta, e foi com sucesso. Aí, mano, eu ia dar um rapper pra um amigo, mas ele disse que ia sair, então eu acabei entregando, né, acho que não tem sentido eu deixar uma minha escopeta atrás. Esse cara aí, o Bob e eu morreu. Eu não tinha ido, porque eu percebi que eu me vi direto. Tive com as minhas costas, e, já fui ver, né, rasguei o cara, e já deitei. Nessa hora, achei que o amigo, eu falei, vamos esperar pra ver se o amigo dele vai vir, mas tava ouvindo o passo, daí o amigo dele vai vir, falei, isso daí é o amigo dele. Aí, eu já matei esse cara, mas aí eu vi que ele não tinha morrido, quando eu olhei ali atrás. Então, já fui ver onde o amigo dele tava, só pra ver se ele ia vir ou não, vai que ele estivesse muito longe. Porque ele tava ali na frente, e falei, vou esperar um pouco pra ver se ele vem aqui pra tentar salvar o amigo, aí eu já matou ele. Aí, eu fiquei tentando ver ele, por cima do arbusto, não consegui ver, ninguém. Aí, eu já matou ele, e a fala agora, mano, o Bob está naquele cara aqui, não quero saber, agora ele vai morrer, tá? Então, já vou de guerra pra praia mais rápido. Mano, quando eu cheguei lá, eu acho que ele já tá vindo ainda pra lá, ele vai virar o cartão da amiga. E aí, eu achei que ele já tinha ido embora. E eu ainda não tava vendo ele, eu também tava vendo o passo, com o negócio de ver o movimento. E é só, galera. Aí, eu já vi ele, rasguei. Aí, eu pensei agora, vou matar de uma picareta, porque o cara goste, ou tá fácil, nem se eu pico ali nessa hora. Mas, não sei. Aí, tá muito difícil, né? Como eu gosto de deixar meus espaços sobrando ali. E eu vou jogar com a perna em cima, pra ter uma visão melhor das coisas. Aí, eu já dou um corte, porque eu não tinha matado ninguém, nem encontrado, gente. Aí, agora eu pego uma escopeta boa. E eu pego um tiro de arco. Olha o que tá aí. A TN tinha até... Uma parte do fim do jogo ainda tá lá. Mano, eu fiquei impressionada nessa hora. Eu só não peguei o arco dela, porque eu tava com bazuca. E eu acho que, tipo, pra ser um contra dois, é melhor usar bazuca mesmo. Porque eu posso assistir os dois de uma vez. E além disso, dá mais dano. Mesmo sendo mais devagar. Nessa hora, eu ouço uns tiros aí na frente. Aí, eu já vou entrar e puxar, pra ver se eu tava com os caras pelas costas, tretando. Aí, eu penso em subir em algum lugar mais alto, pra ver se eu pego eles por cima. Fica mais fácil, né? Como todo mundo já sabe. Fazer uma bazucada, que eu vejo ali, uma construção, uma box fechada. Eu acho que eu tava lá. Então, eu vi que não tinha ninguém. E eu já fui pra avançar. Aí, eu começo a ouvir os tiros. Já veio o cara ali. Rasgo ele. Não rasgo, só dou um tiro. Achei que ele era bem bom, assim. Ia me acertar um tiro. Ia me rasgar muito agora. Que não foi o caso. Só que eu pensei em tomar cuidado com esse cara aí. Muito cuidado. Aí, eu não tava mais indo ele, então eu vi um passo aí na frente. Eu já vi o cara com esse descado. Aí. Tirei ele da boxe, matei. E o amigo dele. Matei. Também. Aí, eu tava pensando, cadê aquele cara? Não sei que ele ia me pegar pelas costas agora. Então, eu já... Então, eu já me preocupei, já fechei. Eu... Como todos sabem, material é muito importante no Fortnite. Aí, eu tava pensando se eu ruxava ali ou não. Nem sei porque eu não acreditei aí, mas eu pensei em ruxar. Talvez o cara tava lá. Aí, eu vi que ele não tava, eu pensei... Ou... Ele era aquele cara que eu matei agora a pouco. Mano, como eu tava com pouca vida, já pego o caminhão Slur pra ninguém usar. E pra ninguém recuperar o shield. Aí, eu acho mais uma treta. Eu tento bazucar ali em cara. Depois, eu vejo que ele caiu ali embaixo. Eu já tenho que recarregar a bazooka. Se eu não tiver, que eu ia pegar mais fio. Aí, o cara tentando pegar pelas costas. Minha doce tem ele. Depois, os 160. Eu vi que ele tava sem dupla. E o outro, ele rasgou muito agora. Acho que eu vou prever agora. É o último, cara. E o outro, agora é o único. Normalmente, eu pensava em tomar o shieldinho. Mas, eu queria ter tomado ali atrás. Então, eu também, eu queria ter que tomar agora. E o shieldinho, ele tem que fazer um pouco de pressão. Muito bem. Aí, eu já fiz o primeiro. Então, já era. E até o próximo vídeo. Tchau.